Bom dia, bom dia, bom dia pra você, bom dia pra quem não tá, pra quem tá nos ouvindo, pra quem tá nos assistindo, bom dia pra todo mundo. Eu não tava nem lembrando desse feriado da semana que vem, eu tava ouvindo você antes, ouvindo você falar sobre esse feriado, lembrei do feriado Tiradentes, né? Tá bom, ótima notícia, eu não lembrava também que, aliás, eu não sabia que o café tem tantos benefícios, né? Tava ouvindo você falar também sobre o café, passaram fumando aqui, eu sou alérgico a cigarro, e eu dei vontade de espirrar, mas eu vou me segurar. Bom, Menize, é um fim de semana especial, né? É, a gente tá vindo aí do lançamento da festa de Santa Rita de Cássia, não sei se você já falou, mas temos aquela expectativa, né, na contagem regressiva, esses dias que, esse restante de abril, são dias que antecedem a festa tão esperada, a festa de Santa Rita, que começa mês que vem, dia 13, mas nós já estamos na expectativa pra esse momento especial, aqui pro Santa Cruzense. O Flamengo tá de técnico novo, deu um só atítulo de informação, agora as coisas vão melhorar. O Jorge Sampaoli, ele é argentino, né? Tava já com namoro já de muito tempo com o Flamengo, e fechou ontem. Não tiveram paciência com o Jorge Jesus, né? Porque era uma situação mais complicada pra acertar com o Jorge Jesus. Bom, mas o assunto é Feira Livre, e nós estamos ao vivo aqui na Feira Livre. Eu tô aqui ao lado do seu Pedro Catolé, que tá aqui com feijão. O seu Pedro vende feijão verde. Você gosta de feijão verde? Gosta, Benize? Quem não gosta, né? Quem não gosta de feijão verde? Feijão verde é uma delícia. E aqui no seu Pedro, tem na base e tem de mulhado também. Tudo bem, seu Pedro? Tudo bem. O senhor é de Tangará, é isso? É, de Tangará. Mas mora aqui? É. Seu Pedro, que é de Tangará, mora em São da Cruz, tá aqui vendendo feijão verde? E quanto custa o feijão verde, seu Pedro? Na base, 3 quilos por 10, e de mulhado, 13 reais, 12 quilos por 25. E é orgânico. Orgânico, viu, Albeniz? Orgânico aqui o feijão do seu Pedro. Seu Pedro, muito obrigado e boas vendas, viu? Valeu, Alex. Muito bem, seu Pedro. Daqui a pouco passa aqui. Vamos aqui pra onde, Chagas? Chagas, vai me ajudando, Chagas, que eu tô destreinado. Ali tem um bu. Tem milho, é, era justamente pra lá que eu ia. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vá lá, Francisco! Consegui um atalho. E que é o milho, é seu? É meu. Quanto custa? É 7 por 5. Qual a sua graça? Qual o seu nome? É de Coronel Ezequiel. Meu nome é Fernanda. Fernanda é de Coronel Ezequiel. E esse milho vem lá de Coronel ou não? Vem lá de Coronel. Também. Fernanda trouxe milho lá de Coronel Ezequiel. E quanto custa o milho? 7 por 5. 7 por 5. Muito bem. 7 espigas por 5 reais. Não é isso, Fernanda? E um bu, quanto custa? Um bu é 3, faz 2 por 5. Também lá de Coronel? Também lá de Coronel. Olha, avise, não sei se você já faz isso, mas a gente tá tendo uma audiência muito bacana lá em Coronel Ezequiel. Se você não escuta, passe a ouvir a 98. Eu ouço. Você escuta? Coisa boa. Vocês moram na zona rural, na zona urbana? É, na zona urbana. Na cidade? É. E lá vocês estão escutando? Escutamos. É sua mãe? É minha mãe. Como é que ela se chama? Geralda. Dona Geralda, um abraço pra senhora então, viu? E Fernanda, muito obrigado pelo carinho, viu? Nada, obrigado, senhor. Valeu. Olha que coisa bacana, hein, Albenese? Ouvinte lá de Coronel Ezequiel. Tá com uma jaca, meu amigo? 10 reais. 10 reais. E o cafezinho tá gostoso? O cafezinho tá gostoso, hein? Como é o nome do senhor? É Antônio. O senhor Antônio? E o machixe? O machixe é 2 reais. 2 reais. Seriguela. 2 reais. Girimão. 4 reais o quilo. Um limãozinho ali. 2 reais. Tem mais o que aqui? Ah, tem o... Tem bacato, 5 reais o quilo de bacato. Também é do senhor, essa parte aqui? É, tudo meu. Muito bem. Simbola, 2. Macaxeira, 3. Muito bem. E o produto? Também mora em Coronel Ezequiel. Você também, Coronel? É, nós somos amigos lá. Eita, que legal. Então, liga pro povo Coronel Ezequiel pra acompanhar a nossa programação, viu? 98.3 Santa Cruz FM. Valeu, aí tá certo, hein? Valeu, senhor Antônio. Obrigado. Rapaz, um feijãozinho verde. Feijãozinho verde com... Com machixe é bom, né? Com machixe. Tá com macerola, filha? Eu pego, não sei que não, porque a dona fez carreira. Pegou o beco, o dono? Pegou o beco. Então eu vou levar. Obrigado, viu? Ai, meu Deus. Quer falar, filho do rádio? Você quer falar? Quer ir na entrevista? Chega, mano. Você fica apontando pra ele? Eu fui e diga aí. Faça uma geral aqui na sua banca. O que é que você tem? O que é seu e o preço? Jaca, limbu, acerola, banana, diabo, macaxeira e batata. Não, você falou o preço, fala o preço pro povo ficar sabendo. Jaca, 10 real, limbu, 4 quilos, 3,2 por 5, 6 reais, 7, 4 e 3,50. Acabou, então. Como o nome do senhor é? Manoel Miranda. Seu Manoel Miranda. Obrigado, viu? Boas vendas. Olha lá, pá. A Edmilson deve estar comendo galinha por essas horas. É. Olha lá, pá. É quanto mesmo que o senhor falou isso aqui? 4,00. Mais o quilo do hambúrguer. Obrigado, senhor Manoel. Vamos aqui. Aqui é a banca do feijão, né? É. Tem todo tipo de feijão. Tudo bom? Larraína do feijão. É da Ana? É, é de Ana do feijão. Ô, Ana. E você se mudou, Ana? É meu esposo. Ah, eu sou esposo. Muito bem. Ele é tindo. Não gosto de entrevista, não. Olha a carreira que ele fez. É. Pra não ser entrevista. Nem bala pega o homem, ó Benize. Ele é tindo. Mas, ao contrário da Ana, que timidez passou longe. É, passou longe. Eu não sou tímida, não. Ana, vamos passar aqui, Geraldo, então, no feijão? Tá bom. O que é que tem o preço? É fava 12 reais, feijão branco 8 reais, farinha de 6, rapadura de 4 e carioca 10 reais. Obrigado. Nada. Valeu. E aí, Ana. Oi. Bora, Chagas. Você viu, Chagas, a carreira do esposo de Ana, pegou o beco, hein? Não gosto de microfone, não. Tudo bom, filha? Tudo. Como é que tá o maracujá? 8 reais o quilo. E o que mais aqui? Goiaba? 5. Uva? 10 reais o quilo. Marçã? 6 reais o pacote com 6. 3 reais o quilo. Como é que tem? Perguntei tudo já. Manga? 3 por 5, Mangatome. Belão. Belão, 5 reais. Pronto. Diga, homem pra perguntar, né? Obrigado, meu? Obrigado. Pronto. Só faz perguntar esse homem, não leva nada. Tá como a goma aí, filho? Tá 5,50, homem. 5,50? É. Obrigado. Quem compra é cacau, eu não compro, não. Obrigado, viu? Como é que é? Vamos comprar uns 5 quilos aí pra ajudar nós. Olha, Benício, olha a cantada aqui, olha. Diga aí, diga de novo. Vamos comprar uns 5 quilos aí pra ajudar nós, homem. Chagas, depois você passa aqui pra comprar uns 5 quilos pra você, viu, Chagas? Obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Boas vendas. Pronto, Reni. Nossa participação aqui hoje tá sol, viu? Deixa eu encerrar daqui. Pedir pro Chagas... Não sei se dá pra ver muito, dá pra ver aquele movimento ali, ó, ali no fundo? É... Essa é a nossa primeira participação aqui direto da feira, como sempre, nesse roteiro aqui do nosso Feira Livre. Daqui a pouco tem os nossos flashes comerciais e eu volto daqui a pouco ao Beniz Reni com mais informações.